A freguesia de Portimão tem uma nova aplicação, aliás, uma aplicação que já existia e que foi renovada. Com toda a informação relativamente à cidade de Portimão, muito útil para todos os portimonenses e especialmente para os nossos turistas. Como já calculam e como já devem saber, o Carlos Pacheco, com a sua equipa do Teatro Boa Esperança, criou uma série de vídeos humorísticos para tentar explorar um bocado a potencialidade da aplicação em si. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia. Já passamos aqui anteriormente o primeiro vídeo, mas hoje vamos passar o segundo vídeo, que é aquela cena de, ô Olga, vou já, Aníbal, o Aníbal está com dor. Explica-me lá como é que surgiu essa ideia, no fundo o enredo. No fundo, nós tivemos que criar situações que espelhassem essa magnífica aplicação da junta de freguesia. E esta é, sem dúvida, da aplicação a parte que eu acho que está mais bem conseguida. Que é sabermos, em tempo real, quantas pessoas estão no hospital, nas urgências, e tu antes de ir às urgências podes constatar quanto tempo vais estar à espera, se fores naquele momento. Ou seja, em tempo real, e então foi criado aqui o casal, o Aníbal e a Olga, em que o Aníbal está cheio de dores, vive a vida inteira com dores, e então não quer ir ao hospital para não demorar muito tempo, senão vai lá ficar a vida inteira. Como é típico do bom portimonense, e não só... Exatamente, e então a esposa, a Olga, vai-se lembrar que podem consultar a dita app da junta de freguesia, e sabem que vai estar muito pouco tempo de espera, porque tão poucas pessoas naquele momento estão à espera. Isto funciona mesmo, em tempo real, a app, e deu-nos muito gosto fazer este vídeo, foi muito bem conseguido, e acho que a mensagem também foi muito bem passada. Eu também acho que sim, olha, arrasta-nos a ouvir. Uma vez mais, obrigado, até a uma próxima. Um abraço, gostei de ouvi-los. Oh, Olga! Oh, onde é que ela está? Oh, Olga! Ai, estou cheio de dores. Oh, sorte da minha! Leva-me o dia inteiro a gemer. É o dia e é a noite. É, já nasci o que é que é de fazer homem. Oh, Olga! Vou já! Vou já, Aníbal! Oh, Olga! Oh, senhora! Eu vou já! Ai, que me dói aqui! Ela não aparece. Oh, Olga! O que é? O que é? Estou cheio de dores! Ah, estão em final do 8 a 11. Onde é que me dói? Olha, dói-me aqui. Não, não é aqui. É aqui. Dói-me aqui. Não, também não é aqui. Dói-me aqui. Acho que me dói. Ah, sei lá onde é que me dói. Dói-me o corpo todo. É dói-me a todo lado. Não sabes que é deste caminho que tem dores, amo. Oh, eu nunca te conheci sem dores. Mas com tantas dores não será melhor irmos ao médico. Mas ir ao médico para quê? Para chegar ao hospital e levar um dia inteiro de seco à espera de ser atendido. Oh, homem, isso era de antes. Agora já não precisas. Temos aqui a app da Junta da Freguesia. Queres ver? Eu vou te mostrar. Anda cá a ver. Ah, isso... A gente carrega aqui e diz quantas pessoas estão do hospital. Estás a ver quantas pessoas estão? Estão três. Então, três pessoas é rápido. Três pessoas dá quanto tempo? Ora, diz que dá meia hora. Meia hora e trinta minutos. Trinta minutos, exatamente. Então, isso dá tempo de chamar o carro de praça e chegar lá. Então, pronto. Vai-te vestir que vamos embora. Então, de madeira que eu espero mais que meia hora. Na espera, já anda-te embora. Vá, vê se isso da app funciona mesmo. Ai, que é doido. É que é doido-me em todo lado, hein? É que tu não sabes, mas já dói em tudo. Ai, ai, ai. Ai, as cruzes. Olha, afinal, até não demoramos muito tempo. Trinta minutos certinhos, hein? Não te disse, funciona. Ah, já estou a acreditar mais nesta coisa da app. E se quem tem a app sempre à mão, vive bem, Portimão. Olha, já chegou o carro de praça e tudo. Agora, dava jeito era a app também dizer qual é a farmácia de serviço. E também diz, vamos aqui ao telefone, carregas na app, farmácias de serviço. Olha aqui. Olha, farmácia. Até diz a distância e tudo. Oh, amigo, leva a gente até à farmácia. Então, vamos embora, porque esquentou uma app à mão. Vive bem, Simão. Não há nada. Vamos embora. Vamos embora. Com a app, isto nunca falha. Estamos na farmácia. Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Obrigado.